Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos ao BDM 4x4, seu canal preferido de automóveis do YouTube. É preferido porque nós falamos a maioria dos assuntos relacionados à caminhonete, à notícia automotiva, ainda mais no tocante à marca Toyota. E também nós somos o canal mais familiar do YouTube, pois as nossas famílias participam conosco. O pessoal me manda no zap aqui, falando que assistem juntos em casa o BDM, pessoal. Até as crianças estão assistindo o BDM em casa, rapaz. Que legal, cara! A internet tem disso, né, cara? A internet, sabendo usar, traz muito benefício para as pessoas, para si mesmo. Enfim, a internet é como a eletricidade. Se você souber usar, ela te beneficia. Se você não souber usar, ela te eletrocutuca. Eletrotuca. Eletrocutuca. Ela te eletrocutuca. Ela, ela... Se você não souber usar a eletricidade, ela te dá um choque devastador. Beleza, turma? É isso aí. Hoje, mais uma dica do BDM, turma. Dica de utilização do câmbio automático da Hilux, cara. Você já ouviu falar em cambiar o câmbio automático? Não, Neto. Nunca ouviu falar. Vamos agora mostrar para vocês uma dica preciosa para a utilização do câmbio. E assim, dica que mantém o câmbio funcionando perfeitamente por mais tempo, pessoal. Aí você usa todos os recursos do câmbio nas determinadas situações que se apresentem no seu dia. Beleza? Então vamos lá. Para quem não conhece, ou para todos que já conhecem, este é o câmbio automático da Hilux, turma. A alavanca do câmbio. O P. Isso já é universal, tá? O P vem de parking. Ou seja, parado. O R é ré. O N é neutro. E o 4D aqui... É onde você deve andar. No 4D. Aqui vai até a terceira marcha. Aqui é a segunda. E o L é a primeira trator, vamos dizer assim. Quando você dá partida no carro, geralmente sempre é no P, certo? A manobra. A manobra. Ah, mais uma dica, pessoal. Se o carro estiver com a chave desligada e ele não quiser sair do P, você aperta esse botãozinho aqui, esse botãozinho lateral aqui, e a alavanca solta. Apertou. Beleza. Viu aí? Como eu fiz com a mão só, fica mais difícil manusear, mas com as duas mãos fica fácil. Então temos aqui, ó, o R, o N, e aqui é a forma que você dirige. Se você estiver num trânsito que não precise de marcha ou não atrapassar, gente, você pode voltar ela pro lado de cá, ó, ela fica na quarta marcha, certo? Puxando um pouco mais pra trás, ela fica na terceira marcha, turma. Aí só engata só até a terceira. Um trânsito pesado, um engarrafamento, que você precise das marchas. Que troquem, que façam uma mudança com o motor mais cheio. Nessa posição aqui, ó, ela tá na segunda. Ou seja, só engata até a segunda marcha. Ou seja, isso aqui é pra você usar em atoleiro, pra sair de alguma situação que precise de mais tração. Pra subir um morro de terra que possa patinar. Aí você coloca nesse dois aí, que só vai até a segunda marcha e o motor sempre trabalha cheio. E o L, pessoal... Que essa outra posição é pra você arrancar o carro quando estiver puxando um trailer, quando estiver muito carregado. Você faz o quê? Você cambia o carro, pessoal. Tá puxando um trailer, pessoal. Com carga, alguma coisa. Você arranca com ele no L. Quando der a quilometragem, como se fosse um carro manual, você engata na segunda. Novamente, quando atingir a rotação na mesma, como se fosse um carro manual, você engata a terceira. E vai... E assim o carro vai desenvolvendo velocidade. Você coloca a quarta. Quando ele estiver em velocidade de cruzeiro, você bate no D. E assim, você usa todos os recursos do seu câmbio automático na Toyota Hilux, pessoal. E é por isso que serve todas essas outras posições aqui. Essas duas últimas posições aqui, pessoal. O 2 e o L. Eu aconselho a L até mais difícil de engatar. Eu aconselho que você use-as em momentos de atoleiro, fora de estrada, para cruzar um lamaçal, cruzar um areão, fazer uma subida íngreme em terreno escorregadio. Você usa nessas duas posições aqui, tá? E a terceira, você escolhe um, talvez, um engarrafamento mais denso. E a quarta, e a D, é para fazer a velocidade de cruzeiro. Beleza, turma? E aí, quando você desliga o carro, obviamente, P novamente, como ele está desligado, ele não sai, ó. Ele não desengata. Ele não engata as outras marchas. É só apertar este botão aqui, repetindo a dica, primeira dica de hoje. Beleza, cara? Aí alguém me pergunta assim, Neto, mas meu carro não tem todas essas posições aí. Bom, turma, seu carro não tem, então ele já deve estar programado automaticamente ou eletronicamente para exercer, para identificar as situações de uso e aplicar a melhor marcha, beleza? Na Toyota Lux há esses recursos. E eu espero que tenha ajudado você no dia a dia aí, quando você for pescar. Já funciona na pescaria? Aí você precisa que o carro esteja funcionando perfeitamente. E você usa todo o recurso do seu câmbio automático, beleza? Então é isso aí, dicas BDM. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Ainda não vou embora, deixa eu ratificar, deixa eu complementar a informação. Essa dica aqui é para as Hilux de 2005 a 2015, beleza cara? Igual essa aqui ó, 2013. Combinado turma, é isso aí. Até 2011, em vez de ser 4D, era 3D, que os câmeras eram 4 marchas. Esse aqui é o câmbio 5 marchas. Mas, essa dica serve para essas Hilux 2005 a 2015. É isso aí. Agora nós vamos lá. Vídeo, French Dug! Vídeo! Vídeo!